O jeans é um tipo de tecido usado na confecção de vários artigos de vestuário. Definida pelo mundo da moda como um tipo de roupa despojada e casual, tem agradado pessoas de diferentes gerações e vem se renovando com o tempo. Veja agora a história e curiosidades dele na reportagem de Hermano Júnior. Quase todo mundo tem no seu guarda-roupa uma peça jeans, seja bermuda, saia, jaqueta e principalmente calças. Essas vestimentas são atualmente produzidas com material resistente, flexível e confortável. Mas nem sempre foi assim. A história do jeans começa há mais de 150 anos, quando em São Francisco, na Califórnia, em 1853, o judeu Levi Strauss decide confeccionar calças para mineradores a partir da lona usada nas minas para cobrir os carros que transportavam o ouro. E quando ele chegou por lá, ele vendia lona para o garimpo, era muito útil. Só que com a demanda, esse tecido ficou muito famoso e ele começou a ter uma demanda muito forte. Todo mundo começou a vender a lona. E chegou um momento que isso ficou saturado no mercado. Então, ele pensou, e observando os garimpeiros e o desgaste que eles tinham com as calças, ele pensou, vou usar todo esse material que está estocado e vou desenvolver calças mais resistentes para que eles possam trabalhar em condições melhores. Foi aí, então, que surgiu o que a gente conhece como o primeiro protótipo da calça jeans. O tecido resistente logo conquistou a preferência dos trabalhadores. No início, as calças eram ríspidas e de cor marrom, a mesma do material usado na sua confecção. Só que em 1870, ele conheceu o Jacob David, que era um cara que produzia selas para cavalos e estribos para cavalos. Então, junto a isso, ele deu uma ideia de criar rebites de cobre para proteger mais a resistência dos bolsos das calças. E foi aí que surgiram os rebites que a gente usa hoje em dia na calça jeans. O azul do tecido, como hoje conhecemos, veio quando Strauss, em 1890, decidiu tingi-lo com uma planta chamada índigos. O Levi Strauss, quando ele fez a primeira calça, ele ficou pensando que, depois, com o passar do tempo, como é que ele poderia fazer para que essas calças fossem mais maleáveis e mais confortáveis de se usar. Então, durante suas pesquisas, ele conseguiu encontrar o denim, que é um tecido que foi originário na cidade francesa Denims. Então, tanto que daí que originou o nome denim para as calças. E uma outra curiosidade é que o nosso nome, como a gente conhece hoje em dia, jeans, ele surgiu, nada mais, nada menos, do que uma brincadeira dos americanos com os marinheiros que aportavam no porto de Gênova, também na França, e que os americanos chamavam como uma piada as calças de genes. Então, essas calças começaram a pegar esse nome, genes, 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 e foi daí que surgiu o termo jeans para as calças como a gente conhece hoje em dia. Ao longo do tempo, ele acompanhou as mudanças do mercado da moda e das gerações que fizeram a história ao usar o jeanswear. Esse marco do jeans se deu só a partir de 1930, quando o jeans foi muito utilizado nos filmes de Velho Oeste, produzidos por Hollywood. E também teve o apelo da Segunda Guerra Mundial, que fez com que os aliados dos Estados Unidos também recebessem as calças jeans para trabalhar nas trincheiras e tudo mais, fazendo com que também, no pós-guerra, o jeans se disseminasse de uma maneira mais concisa pela Europa também. O cinema no pós-guerra ajudou na popularização desses processos com a Marilyn Monroe, com a Elizabeth Taylor, e isso fez com que o jeans ganhasse um apelo muito sexy. No finalzinho dos anos 50, ainda com o Elvis Presley e com os Beatles, ele ganhou um caráter muito mais potente e ficou muito famoso entre os jovens, porque também trazia aquele âmbito de rebeldia e de juventude, trazia todo esse espírito. Mas somente em 1970, com a Calvin Klein, que fez a primeira aparição do jeans nas passarelas, foi que o jeans realmente ganhou notoriedade, que ele ganhou um espaço no mundo fashion. Em 1971, iniciou um trabalho focado na pesquisa de novas matérias-primas para a confecção de suas peças, até que descobriu o tecido índigo. No ano de 1974, criou uma das principais marcas brasileiras nesse segmento, a Zump. Uma modelagem feminina toda anatômica, números intermediários, números ímpares, para poder facilitar, inclusive, a vestibilidade das pessoas. Atualmente, o jeans é sinônimo de modernidade e casualidade. Está muito ligado ao visual jovem. Seu uso combina com diferentes peças e estilos. Combina com qualquer ocasião, e para qualquer ocasião, a mulher hoje se arruma muito bem para vestir um jeans. Ela usa um salto, ela usa uma plataforma, ela se coloca mais sensual. E o homem, com o jeans, ele se reconheceu, ele se caracterizou como um cara bem vestido. Você já viu ser usado jeans, tanto com tênis, como sapatos sociais, com a gravata, com paletó. Ele se tornou, ele se transformou em fashion, ele trouxe para dentro das coleções, das marcas. No Brasil, o número na produção de jeans wear aumenta a cada ano. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial, em 2012, foram confeccionadas mais de 300 milhões de peças jeans, um aumento de 27%, comparado ao ano de 2008. O mundo ficou pequeno, porque o Brasil exporta matéria-prima, importa desenho, importa modelagem, há um cruzamento muito forte nesse sentido. A resistência às constantes mudanças do mundo da moda, e o aumento na produção desse produto no país, comprova que o jeans wear representa muito no cotidiano dos brasileiros. Eu acho que o jeans, ele faz parte do dia a dia, de todo e qualquer cidadão. Não importa exatamente a que classe social ele pertence, ele foi eleito pelo consumir, pela consumidora brasileira, principalmente inicialmente pela consumidora, como um produto de maior durabilidade, de um bom conforto e de um preço extremamente acessível. e de um preço extremamente acessível. E de um preço extremamente acessível. E de um preço extremamente acessível.